Fala pessoal, aqui quem fala é o Álvaro e a partir de agora mais um vídeo novo pra vocês. Porém antes, deixa seu like no vídeo e se inscreve no CDD. Cada curtida desse vídeo vai ser mais uma chance que o Cruzeiro se dar bem no ano que vem, em 2023. Com grandes títulos iguais ao tamanho do maior time de Minas. Tenham todos um ótimo vídeo. Dá pra falar aqui com o Brock, que já tá chegando aqui. Brock, situação inusitada pro Cruzeiro nesta Série B, segunda derrota seguida do time. Queria que você me explicasse assim, o que aconteceu quando tudo se resolveu com o time? O que aconteceu com o Cruzeiro? Bom, primeiramente tenho que parabenizar todo mundo que a gente já com tanta antecedência, já fomos campeões e já conseguimos fazer tudo que foi de objetivo pra gente. Hoje foi um jogo que o Vila Nova joga literalmente uma vida no campeonato. E nós por muitos momentos conseguimos até impor o nosso, de colocar a equipe adversária no seu campo. Mas é uma equipe que marca muito bem. Aqui com o apoio da torcida tiveram as transições, que eles são muito fortes, muito velozes. Nós oportunizamos o Vila Nova a fazer isso. Então é algo que a gente tem que melhorar. E agora é ter a cabeça tranquila, porque nós temos ainda mais três jogos. E nós temos uma responsabilidade grande, uma equipe gigante. Por mais que tenhamos conquistado tudo, a gente precisa jogar, lutar, ganhar, vencer. Agora no Mineirão, com a presença do nosso torcedor, mais uma festa. Tem que ser a equipe do Cruzeiro, da Série B, que luta. Nunca falta luta, pode ver que a entrega de todos é muito grande sempre. Nem sempre agora. Ainda bem que os resultados positivos vieram todos com muita antecedência. E agora a gente tem que também saber aprender a conviver com o resultado negativo. O futebol tem disso, um dia a gente perde, um dia a gente ganha. A gente tem que saber o porquê perdeu, sabíamos o porquê a gente estava ganhando. Então agora é descansar para fazer um grande jogo em casa. Muito obrigado, Brock. Fazendo tratamento já com gelo. Que noite, Matheusinho. Que noite para você. Queria que você explicasse o tamanho do alívio para os jogadores do Vila Nova conquistar esses 45 pontos. Cara, é uma noite que vai ficar não só na minha memória, mas acho que de todos os torcedores vila novense, de todos os jogadores. Um primeiro turno muito abaixo e um segundo turno incrível, digno de passagem. E nada melhor do que coroar esses 45 pontos diante do atual campeão da competição e merecido pela campanha que o Cruzeiro fez. Mas nós trabalhamos bastante, cara. Nós ouvimos muita coisa que a gente não merecia. E como o futebol é resultado, hoje na nossa casa, diante da nossa torcida, a gente conseguiu dar a volta por cima. A glória é de Deus. Deus sabe tudo o que nós passou, tudo o que nós ouviu. E é continuar com essa humildade, trabalhando, se dedicando. E a torcida está de parabéns. Olha aí a gente brigando para sair do rebaixamento. Casa cheia, isso é maravilhoso, cara. E é difícil, cara. Quando você luta, luta para cair, é difícil, velho. Você faz um esforço tremendo. Diferente do Cruzeiro, que joga sem responsabilidade. Joga leve, joga solto. Mas a equipe toda está de parabéns. Trabalhamos, lutamos. E glória a Deus, graças a Deus, conseguimos esses tão sonhados 45 pontos. Então, mais uma vez, uma noite. Para mim é muito especial. Entrar com meu filho, meu pequeno Matheus, que eu amo muito. Vai ficar para sempre na memória. Então, só agradeço a esse torcedor vila-novense. A esse grupo que trabalha bastante. E a todos os familiares e amigos. E um beijo para minha esposa Jéssica, que está aqui torcendo. Muito obrigado, Matheus. O Bahia, que se enfrenta em Porto Alegre, 57, 56 pontos. O Vasco, com 55, que pega o Esporte Sexto, com 52. Sampaio Corrêa, que venceu na rodada, é o quinto. O Ituano é o sétimo, com 51. Ainda joga. O Londrina, 50 pontos. O Cristiúma, 49. O CRB, 46. Os 10 primeiros. Aí o Vila Nova foi para 45 pontos, praticamente garantido na Série B. Ponte, 44. O Guarani também. Dompensos, 43. Novo Horizontino, 40. Com a vitória de momento, está 2 a 0 contra o Náutico. O jogo começou às 9h30. Está no intervalo, inclusive, agora. A Chapecoense perdeu na rodada agora. É o primeiro time acima da zona de rebaixamento. E no Z4, CSA, Operário, Brusque e Náutico. Chegou a hora de ir embora.